Galera, nesse vídeo eu trago uma dica muito bacana de WhatsApp, eu vou te mostrar como é fácil você impedir um contato específico aí de estar visualizando o seu status no WhatsApp, sem precisar bloquear essa pessoa. Uma dica bem simples e fácil de WhatsApp, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo aí e você vai impedir aquele contato que você quer que não veja aí o seu status no WhatsApp. Então vamos lá conferir essa dica de hoje que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá pessoal, para essa dica de hoje, como é que faz para você impedir um contato aí de visualizar o seu status no WhatsApp sem precisar bloquear esse contato aí. Então vamos lá, a gente vai abrir o WhatsApp aqui, vai clicar aí nos três pontinhos, em seguida você vai vir aqui em configurações e em seguida você vem aqui ó, privacidade. E em seguida você vem aqui ó, status. Você vai clicar em status, aqui tem três opções. Meus contatos, tá marcado todos os meus contatos, vão visualizar meu status. Tem esse aqui, meus contatos, exceto. É aqui nessa opção aqui, você vai escolher um contato que você não quer que visualize. Quando você clicar aqui, ele vai automaticamente direcionar para a sua lista de contatos, você vai escolher o contato aí, tá? Por exemplo, vou escolher qualquer contato aqui, vou escolher só esse primeiro aqui, selecionei aí, só vou clicar no botãozinho verde aqui embaixo, pronto. Apenas esse contato não vai visualizar, não vai conseguir ver que eu postei algum status no WhatsApp. Bom, se você já sabia dessa dica aí, comenta aí. Se você não sabia também, comenta aí. E compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que não sabia dessa dica aí. Se você gostou, deixa o like para fortalecer o canal, se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, não esqueça de ativar o sininho das notificações e assim que sair vídeo novo, você será notificado. Valeu e até o próximo vídeo aí, galera! Tchau!